Oi! Olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se você é novo, novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu moro nessa casa. Então se inscreve, fica aí, tem tudo o que você precisa. E alguma coisa a mais. Carinho, afeto, respeito, gratidão, tudo isso você vai encontrar aqui. Gente, as pessoas estão indo no meu Facebook e solicitando amizade. O meu Facebook particular é só eu e minha família. E é uma página familiar, por isso que eu não aceito as pessoas. Mas na minha fronteja, você pode ir lá, não precisa solicitar, você pode deixar em box. Você pode viajar, navegar pelos videozinhos que tem lá, por tudo. Para os moradores dessa casa, meu carinho e um bom final de semana. De início, né? Sempre, eu peço a gratidão de vocês, escrevam, comentem, compartilhem. Compartilhem, 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 compartilhem com todas as pessoas que você conhece. Gente, esses dias eu tomei pra baixo, eu não sei o que é, sabe? Na Bahia, o povo diz que é olhado, é olho grosso. Mas aqui em Londres, a gente diz que é cansaço, é fadiga. Eu tô assim, meia pra baixo mesmo, não sei o que é, mas eu já tenho um médico marcado. Nosso tópico de hoje é um tópico sobre... As pessoas me pedindo assim, Jane, ensine como eu sobreviver a esse caos que eu tô vivendo. Como eu melhorar a minha relação dentro de casa, comigo mesma. Eu não tô me suportando, eu tô vendo a hora de ter um infarto, de ter um derrame, de ter isso e de ter aquilo. Então, hoje eu vou ensinar duas outras técnicas, eu não quero um vídeo grande, de Mindfulness, que é pra vocês, ou seja, atenção plena, você aprender a relaxar. Eu já ensinei várias técnicas em vários vídeos. Já ensinei técnicas de respiração profunda, já ensinei técnicas de respiração leve, Já ensinei técnicas de distração mental, eu já ensinei várias coisas. Mas não adianta eu chegar aqui e ensinar, se você não for em prática. Porque é a sua vida, é a sua saúde, é o seu bem-estar. Você tem que praticar, tá? Uma hora o narcisista vai sair de casa, né? Uma hora o disfuncional vai sair de casa, né? Seja irmão, seja pai, seja mãe, seja marido, seja filho, seja quem for. Uma hora você vai ficar só. Quando você ficar só, aproveite esse momento pra você relaxar, gente. Porque estresse mata, já falei isso, já bati isso em vários vídeos. Estresse mata. O que mais mata hoje no mundo é o estresse. Porque ele traz uma série de consequências. Eu já fiz vários vídeos também falando sobre as doenças que você adquire com estresse. Então, eu vou ensinar hoje técnicas pra você relaxar e ter uma vida mais saudável. Tá comprovado, tá? Que a atenção plena, ela traz uma série de benefícios, né? Meditar, gente, tá comprovado, tá? Você tira a nebulosidade, né? Da visão. Você consegue ver as coisas mais claras. Então, eu vou ensinar umas técnicas aqui agora. Pra vocês ter uma vida mais saudável. Tanto mentalmente, como fisicamente. Porque a meditação, ela não é só pra mente. O físico, reflete no físico também. Você fica com a postura mais relaxada. Você fica mais leve. A sua expressão facial muda. Tá? Tudo muda. Tudo muda, gente. Porque quando você tá bem mentalmente, tudo na sua vida muda. Tá bom? O que é a atenção plena? Eu vou falar em português, né? Porque todo mundo fica usando ele o nome em inglês. Mas tem muita gente que não entende o que é isso. E as pessoas estão perguntando. Jane, o que é isso? O que é isso? Então, eu vou falar. A atenção plena é um tipo de meditação. Que você exercita pra se concentrar, né? De uma maneira particular. Proposital. No seu momento presente. Sem nenhum tipo de julgamento. Porque o estresse e a ansiedade, ela vem de medo. Medo do que vai acontecer. Você fica se julgando. Eu sou ocupada disso. Eu sou ocupada daquilo. Isso aconteceu. Por que eu fiz isso? Para com isso, gente. Para com isso. Para de viver no passado. Foca no presente. É isso, ó. Atenção plena. Madifuna. Meditação. É pra você se concentrar no presente. Pra você se concentrar agora. Agora. Entendeu? Esquecer tudo o que passou. O que passou? Passou. Não tem mais jeito. O que passou é irrecuperável. Você não pode modificar. Nem alterar. E nem mudar o passado. Pensa nisso. O passado. A gente não pode mudar. A gente não pode alterar. A gente não pode modificar. Nem aquele tal do jeitinho brasileiro que todo mundo fala. Nem esse consegue mudar o passado. O passado acabou. Passou. Pronto. Vamos viver o presente. Vamos nos concentrar aqui agora. Né? Vou fazer um pouquinho de mindfulness pra vocês. Tá bom? Ensinar. Por favor. Pratique. Porque isso só vai trazer coisas boas pra vocês. Comece praticando a atenção plena. De uma maneira particular. Proposital. No seu momento presente. Sem julgamento. Sem culpa. Sem estar. Sem raiva. Sem mágoa. Sem ressentimento. Se livre. Desses sentimentos negativos. E comece a praticar a atenção plena. Ela diminui o estresse. Diminui a pressão arterial alta. Melhora os níveis de clareza e capacidade intelectual. Melhora a forma como você toma as decisões. Então, considere tentar fazer esses exercícios. Inclua algumas técnicas de atenção plena. Que são testadas e experimentadas no mundo inteiro. E não é possível que não faça efeito com você. Porque faz efeito em quase todas as pessoas. A meditação tá provada pela área médica. Que ela realmente melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, pra começar, pega uma passa ou uma amêndoa. Coloca na sua mão, na palma da sua mão. Imagine que você nunca viu isso na sua vida. E você vai simplesmente explorar essa coisa. Examinando com seus olhos as cores, os tons, as texturas, as ranhuras. E também observando a sua mão. Depois que você fizer isso, fecha os olhos. Role a passa ou a amêndoa entre o polegar e o dedo a seguir. Pra descobrir mais características. Sente o cheiro. Coloque nos seus lábios. Depois na boca. Percebendo como são os movimentos. Sem mastigar. Depois você mastiga lentamente. Pensando conscientemente. Role na sua língua. Observe como os aromas e a textura parecem. Finalmente, reserva um momento pra refletir sobre essa experiência. E se surpreenda. Como você vai se sentir ao longo do dia. Ao longo dessa experiência que você está tomando. Que você aprendeu. Você vai melhorar a sua capacidade de se concentrar. Faça esse exercício. Incorpore ele na sua vida cotidiana. Enquanto você prepara as refeições. Enquanto você espera o seu marido chegar em casa. Ou sua esposa. Enquanto você ficar sozinho. Porque uma hora você vai ficar sozinho ou sozinha em casa. Então comece a praticar esses exercícios. Pra melhor diminuir o estresse. Acabar com esses problemas físicos que você está sentindo. E você vai ter uma melhor qualidade de vida. Ok? Esse segundo exercício. Selecione uma música que você nunca ouviu antes. Um gênero diferente que você não costuma ouvir. E comece a observar vários aspectos. A melodia. O ritmo dos vocais. O arranjo musical dos instrumentos. Tudo o que você pode distinguir. Como isso faz você se sentir quando você estiver observando. À medida que você se torna um ouvinte mais atento. Coloque essas habilidades em jogo. Na sua vida diária. No ambiente de trabalho. Durante a conversa com amigos. Nas reuniões. Prestando atenção que está sendo comunicado através da palavra. Do tom. Da expressão facial. Da linguagem corporal. E o impacto que tudo isso tem sobre você. E sobre os outros. A prática da atenção plena. Traz muitos benefícios para a saúde. Sua produtividade no trabalho. E principalmente. Para os seus relacionamentos. Para que eles sejam. Saudáveis. Criativos. E principalmente. Harmonioso. Porque não tem nada pior. Do que você não se harmonizar. No ambiente familiar. E principalmente com a pessoa. Com quem você divide sua intimidade. Então. Se você vive. Uma vida disfuncional. Com uma pessoa narcisa. Com uma pessoa tóxica. Põe em prática. Esses exercícios. Que você vai melhorar. A sua qualidade de vida. Você vai ser muito mais feliz. Você vai entender melhor. Essa pessoa. Ou essas pessoas. E você vai ter. Com certeza. Mais e mais e mais. Qualidade de vida. A sua vida. Então. Procure. Procure praticar. De três a cinco minutos. No início. E depois. Progressivamente. Você vai aumentando. Até você conseguir. Fazer no mínimo. Trinta minutos diário. Antes de sair para o trabalho. Acorde mais cedo. Ou então. Antes de você ir dormir. Tá bom. Se você colocar em prática. Com certeza. A sua vida vai mudar. Consideravelmente. Depois você vai me dizer. Tá. Coloque em prática. Melhore sua qualidade de vida. Não deixe essa vida disfuncional. Te destruir. Não deixe. Não permita. Que nada. E nem ninguém. Tire a sua paz. Não negocie sua paz. Com ninguém. Então faça esses exercícios. Relaxe. Tenha uma vida mais tranquila. Mais saudável. Sem dores. Sem sofrimento. E com a visão muito mais clara. De tudo que está acontecendo ao seu redor. Ok? Então um beijo no coração. Fica com Deus. Bye.